Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje 22 de setembro de 2022 A gente está aqui pessoal no sítio Carão Isso mesmo, acompanha nós aí na trilha Chegando lá pessoal, vocês vão entender melhor Essa trilha que a gente está fazendo aqui Pronto Alexandre, agora explica para nós aí meu amigo Pronto, nós estamos aqui, aqui foi cortado o desvio Como eu explicava anteriormente Porque não havia mais a necessidade de água para o açude Então essa água aqui, para a gente não desmanchar o ponto da sangria Da transposição Aí foi somente aberto a avalar aqui ao lado E ela volta ao riacho normal Através dessa abertura Certo E se a gente for aqui mais 20 metros aqui à frente A gente encontra o lugar onde foi desviado Chega para cá Ok Vamos que vamos pessoal Pronto, aqui é onde a gente fez o desvio E não é uma ideia nossa Quero começar do princípio Sim Essa ideia desse aqui foi de um cidadão chamado Odilon Mais conhecido como Lon Isso muito antigo Algumas pessoas que vão ver a gente Altinenses já amadurecidos Vão lembrar de um cidadão que era deficiente mental e visual Que era apelidado de Cavalo Cego Sim Ou Antônio de Lon E era filho do cidadão que fez essa transposição pela primeira vez Então a marca já estava aqui Com o passar do tempo havia se aterrado Mas havia essa marca E nós sempre idealizamos Transpor esse riacho para abastecer o açude E esse ano nós conversamos com uma cidadã daqui do Carão Amiga nossa Que é herdeira dessa propriedade Dona Maria de Neco Para quem vai o nosso abraço Aí Forte abraço Amiga também do canal Amiga do diretor do canal Isso com certeza Dona Maria Forte abraço Nós chegamos na casa da Dona Maria E ela juntamente com seu esposo Neco Que é amigo nosso desde infância Nos autorizaram Como também Iraci Que é irmã dela Que é herdeira Também autorizou Que a gente fizesse isso É uma área particular Nós não iríamos mexer sem permissão E dada a autorização A gente veio aqui E fez essa transposição E graças a Deus O nosso açude hoje está cheio Certo Agora eu pergunto Alexandre Deixa eu mostrar mais aqui a frente pessoal Para vocês entenderem Aqui ó Chegar ali já tem um desvio Agora eu pergunto Alexandre No caso desse cidadão Que teve essa ideia Faz quantos anos? Olha isso Isso faz muitos anos Sim Eu creio Eu não alcancei ele Mas eu creio que isso remonta A uma média Em torno de 70 anos atrás Por aí assim 70, 80 anos atrás Certo Que ele fez Essa transposição E inclusive Há uma piada Há um negócio engraçado O povo dizia Lom é doido Porque Lom Ele fez um barreiro Cavou o manual Bem pequeno O barreiro E ele fez Essa transposição daqui até lá E era uma vala Funda Na época que ele fez Era com muita pedra E as pessoas diziam Lom Trabalhou mais fazendo O rego do barreiro Do que fazendo o barreiro E na verdade Muito trabalho Para uma pessoa só Sim Porque nós resolvemos isso aqui Em meio dia A gente só fez Recavar o que ele já tinha feito Foram quatro homens Trabalhando Somente Abrindo uma trilhazinha No lugar que ele já tinha feito Mas para ele fazer o original Deu muito trabalho Muito trabalho Com certeza E assim Passa a ser até um sonho Exatamente O Lom Pessoal Ele teve um sonho Realizou E agora O Alexandre Junto com o pessoal Deu continuidade Depois de muitos E muitos anos Então Alexandre Para o pessoal Entender ainda mais Vamos dar um pulinho Lá no açude Vamos E saber a importância Pessoal Tem isso aqui Esse desvio Minha gente Porque se fosse Em outros tempos Ficaria difícil De chegar ao nível Que chegou Não é verdade Alexandre Levaria bem mais tempo Porque o volume De água Que o açude Adquiriu Através daqui Foi bem significativo É claro Ele tem o riacho Principal Que é da grota Da Piabe É mais forte Do que esse Mas a contribuição Desse foi muito Significativa Certo E também É questão Também assim De O inverno É em Período curto Não é verdade Para a questão Da caatinga Ou não A gente pode ter Um inverno longo E pode ter curto Como a gente Não sabe Por quanto tempo Vai durar a chuva E quanto tempo Os alagados Vão aguentar Vertendo água A gente tem que Se precaver Porque Hoje o açude Está cheio E pode ser Que aconteça Chuvas E a gente Ter ainda Mais de 30 dias De chuva Para frente De riacho correndo Mas a gente Não sabe Só quem sabe É papai do céu Como a gente Não sabe A gente tem que Fazer a nossa parte Com certeza Para isso Deus nos deu Inteligência Isso A gente fazer a nossa parte E ele completa Para dele Vamos lá Vamos lá É isso aí pessoal Vamos lá agora No açude Pessoal Chegamos de lá Do desvio Da pedra vermelha Está certo Estamos aqui Com o Alexandre E ele vai Acrescentar ainda mais Nossa fala Está certo Diante desse manancial Aqui O açude Do carão Não é isso Alexandre? Perfeitamente Então pessoal A partir de agora A gente vai Fazer uma caminhada Bem bacana aqui Até o final E vocês vão entender A importância Que tem Esse manancial Aqui no sítio carão Próximo do povoado Está certo minha gente? Então Alexandre Fica à vontade Passa aí A importância Que tem Essa riqueza Aqui para nós Isso aqui É Uma grande riqueza Para toda a população Do carão E De antemão Queria destacar A história Desse Desse açude E a história Antes do açude Antes de existir Esse açude Aqui Todo verão As mulheres Sofriam demais Iam lavar roupa Numa manancial Um minador Chamado Olho d'água Fica Ali no município De Panela Dá uma distância De 4 quilômetros Daqui do carão Para lá Então era uma dificuldade Muito grande Imagina as mulheres Saírem 3, 4 horas Da manhã Com as bacias de roupa Na cabeça E ia lavar Trazer lata d'água Na cabeça De lá Depois foi multiplicando Os carros de boi O pessoal carregava água Nos carros de boi No ano de 93 Esse açude aqui Foi construído Claro Era muito pequeno Ele dava 10% Do que é isso aqui Hoje Então foi Numa gestão Do saudoso Zeca Almena Que construiu Esse Aqui a primeira vez E o vendedor Do açude Era ali do outro lado Então Foi feita uma proteçãozinha De pedra Manual E aí Quando chega perto Do final do ano De 93 Teve uma trovoada E ele encheu Na primeira trovoada Ele era pequeno Encheu E isso já fez Um diferencial muito grande Aqui para nós Aí consequentemente Foi vindo outras reformas Em outras administrações Subsequentes Foi sendo reformado Mudou-se O vendedor dele Aqui para o outro lado E ele sempre sendo reformado Aumentando Aumentando A parede Aumentando A profundidade E hoje A gente está Aqui no patamar Que a gente chegou Diante de diversas reformas Que houveram Nesse açude Hoje a gente tem Um volume de água Considerável Aqui Nesse açude A gente tem água Pelo consumo Nosso aqui A gente tem água Aqui para dois anos De estiagem Alexandre Agora Licença Agora Mais ou menos Dá para se ter uma noção Quantos metros Cúbicos de água Tem aqui Olha Não tem como A gente ter uma noção Porque não foram feitas Essas medidas Depois das últimas reformas Certo Quando Se não me foge Da mente Na gestão De De doutor Edmilson Ou numa gestão De saúde Uma coisa assim Que houve uma reforma Que foi verba Do estado Foi feito um cálculo Os engenheiros fizeram o cálculo Tem uma placa Com a indicação De quantos metros Mas de lá para cá Houve várias outras Certo De diversas formas E de diversos financiamentos Também Houve através do IPA Através de prefeitura Verba que veio de estado E tal Então hoje A gente não tem como Dimensionar Tem que haver Um cálculo Por engenheiro Até porque É uma área irregular A gente tem irregularidade Na superfície E irregularidade na borda Então precisa-se Que um engenheiro Faça esse levantamento Vale destacar Com ele seco Com ele cheio Ninguém dimensiona isso Porque a topografia Do fundo dele É irregular Então se eu fizer A medida da borda E for calcular Não vai ter como Dar algo perto Porque preciso Não tem como ter Um dado preciso Mas perto Do desejado Da metragem correta Certo Agora eu te pergunto Quantas famílias São beneficiadas Com esse Manancial aqui? Olha, de forma direta Papai do céu Sustentou Deu pra todo mundo Uma benção de Deus Alexandre Agora eu te pergunto A questão de Ela é bombeada Aí tem um controle Lá de dias Que essa água Chega até o pessoal Ou é constantemente? Abriu a torneira Já tem água Pra o pessoal Olha Aqui Há uma bomba Que faz o bombeamento Pra parte baixa Aqui E há uma bomba Que faz o bombeamento Da linha Da estrada E do povoado Essa que faz a parte Da linha da estrada E do povoado Ela é todos os dias E acontece até duas vezes No dia Porque é uma quantidade De famílias Muito grande Já essa outra Que fica pra parte baixa Do sítio Geralmente é Três vezes por semana Certo Aí por exemplo Aí eu creio que Através da associação Pessoal O Alexandre Leva informações Às pessoas Pra que mesmo Que tenha Grande quantidade De água Mas que o pessoal Faça aquela redução Aquele racionamento Porque é de grande Importância Que Ultrapasse Esse período De estiagem Que chegue Outro inverno E que não dê Uma baixa muito grande Pra que o próximo inverno A gente Com certeza Com o papai do céu Mandando chuva Volta a esse nível Não é isso Alexandre Exatamente Nós sempre fazemos Um trabalho de conscientização Porque Água Ela é pra ser Usada Usada Quando você Usa Que seja uma pequena Quantidade Que seja uma grande Quantidade Mas você está usando Há um retorno Nisso Certo Há um retorno Nisso Agora o desperdício Ele é Inimigo De todas as águas É Você É de uma região De brejo Há os gastos Correndo constante Mas mesmo assim Qualquer desperdício Ele gerará um dano Ele gerará um dano Por mais abundante Que seja a água Eu vou pegar o aparelho Pessoal Eu sempre gosto De fazer minhas aventuras Próximo Sendo com responsabilidade E mostrar pra vocês Aqui num ângulo Bem Bem bacana Aqui pra vocês Pra que vocês vejam A importância Que é aqui Olha a quantidade Que temos de água Aqui Da forma que o Alexandre Falou Infelizmente Não tem como Tenho ideia Sobre quantos metros Cúbicos É isso? Exato A metragem A metragem A gente não tem Mas a profundidade Do ponto mais profundo Do açude A gente tem aproximado Que entre 9 e 10 metros De profundidade Que ele tem no meio Certo E assim Só explicando Alexandre Que essa água Ela é Usada de todas as formas Devido a consumo Humano Consumo animal Exatamente Exatamente Irrigação Consumo humano Consumo animal Todos esses Quer dizer que ele pode Esse manancial aqui O pessoal pode usar também Em questão de plantação? Sim Sim Pode sim Pode sim Muito bom rapaz Quer dizer que aquele cano Ali à frente Já é a É Aquele cano É da adutora Que abastece a parte de baixo Mas No período seco Passou o gado Por aqui Pisou nele Quebrou Ele está Fraturado Aí por isso Que ele está ali no meio Que ele estaria aqui Mas o remanso da água Tirou ele do lugar Certo Assim que for para ser retomado O bombeamento Ele vai ser consertado Que maravilha pessoal Então Nesse vídeo A gente vai mostrar Fotos para vocês Anteriores E a forma Que ele está hoje Minha gente Então Alexandre A gente vai Finalizando esse trabalho Vamos subir aqui Está Eliane e a Emila ali E a gente vai subir aqui Pessoal E vai finalizar esse trabalho Alexandre Suas considerações finais Meu amigo Mais uma vez Muito obrigado Está sempre de braços abertos Para receber o canal Riqueza do Interior Eu agradeço muito a Deus A parceria nossa E tem muita coisa boa Que a gente não vai passar agora Mas com certeza Todo mundo vai ganhar Então meu amigo Fica à vontade aí Eu quero Em primeiro lugar Agradecer a Deus Pela riqueza que tem nos dado Por todas As bênçãos Agradecer a Ele também Pela parceria Do canal Riqueza do Interior Agradecer ao canal Riqueza do Interior A todos os sócios Da Associação Comunitária do Carão A todo mundo Que segue a gente aí No canal Muito obrigado E quero dizer a todos Que o Carão Está de braços abertos Para receber A todos vocês Um grande abraço Do fundo do coração Obrigado meu amigo Então pessoal Através dessas imagens Vamos finalizando Esse trabalho Está certo Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações E dá o like Então fiquem com Deus E até uma próxima oportunidade E até uma próxima oportunidade